Olá pessoal, para o Mod Game na área, hoje estou aqui com o meu gabinete, eu estou aqui com a minha máquina, tá bom galerinha? O meu Setup Game 2024, vou estar mostrando aqui para vocês, vou estar apresentando a vocês o meu PC aqui. Agora é o nosso gabinete, é a nossa máquina de bancada aqui do canal, quer dizer para vocês que estou muito feliz gente, eu amo o que eu faço, gosto demais, sou sim um entusiasta na área game também, tá? E eu acho muito bacana, como vocês tem visto aí, eu gosto muito, mas antes da gente começar esse vídeo, eu queria pedir para você, deixa o seu like, é muito importante para nós que somos youtuber, quando você deixa o seu like o YouTube entende que o pessoal está gostando do conteúdo e recomenda para mais pessoas, tá bom? Então por favor, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para todas as vezes que a gente postar vídeo, você ser notificado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Galerinha, então essa daqui é a minha máquina, agora o meu Setup Game, tá bom? O meu Setup Game dos sonhos, tá gente? É um gabinete da Culemaster, um CM, um C700M, um Cosmo, tá bom? Da Culemaster, gabinete top de linha, para mim, eu acredito, não sei para você, mas para mim isso aqui é o limite de gabinete que nós temos hoje, por enquanto, na atualidade. A Asus acabou de lançar agora, é o Asus ROG Iperium, uma coisa assim, mas tentou imitar em algumas partes, mas mesmo assim o Culemaster ainda é superior a ele, tá bom pessoal? Então, está aqui essa máquina, vou estar mostrando para vocês aqui agora, tá? O que eu tenho aqui dentro dessa máquina aqui, galerinha? Olha só pessoal, máquina extremamente linda, muito bem montada, tá bom? Então, como vocês estão vendo aqui, eu aqui, gente, eu confesso para vocês que quando a máquina está desligada, é assim, não superou a minha expectativa, porém, quando eu liguei a máquina, superou a expectativa e eu achei bacana, tá? Isso aqui é em questão de gosto, aqui dentro eu tenho um watercooler da Culemaster, tá bom pessoal? Um watercooler aqui da Culemaster, as fãzinhas, o modelinho top de linha da Culemaster, como vocês estão vendo aqui, eu tenho sete fãs da Culemaster aqui, top de linha, aqui dentro, galerinha, eu tenho uma placa mãe Taishi, tá? Das ROG, modelo também top de linha, uma B650E, uma placa simplesmente fantástica essa placa mãe, aqui dentro, como vocês sabem, eu vendo placa de vídeo, então placa de vídeo eu não tenho, eu vou usando simplesmente a placa de vídeo melhor que eu tenho no meu estoque, por enquanto, né, a que eu tenho melhor aqui, é uma, essa 3070Ti, é a plaquinha melhor que eu tenho até o presente momento, tá? Acabei de vender hoje uma 6800X, eu ia fazer com ela, mas eu vendi ele hoje, então eu coloquei agora 3070Ti. Memória aqui eu tenho, galerinha, ó, memoriazinha da G-Skill, tá? Da Tragic, é a memória também top de linha, é, DDR5 já, e 6500MHz, tá pessoal? Então, tá aqui, gabinete muito bem montado, um PC Game, show de bola, o meu processador aqui, eu quero dizer pra vocês que é um Ryzen 7, 7700X, se você quiser comprar o 7700X e o 7600X, eu recomendo, vá de 7600X, que é a mesma coisa. Agora, se você usa pra multitarefa, isso aqui vai ser um pouquinho melhor. Agora, se for só pra game, galerinha, 7600X, 7700X, agora eu vou falar uma coisa que vai, vai mexer com a sua mente aí. Até mesmo o 7800X 3D, eu quero dizer pra vocês que pra game, o 7800X 3D ganha milésimamente. Então, eu acho que na série AM5, o processador que mais vale a pena hoje em dia é o 7600X, um processador bom, bacana, e vai dar conta do recado, tá? Fica uma dica pra vocês. Então, tá aqui, pessoal, uma máquina muito bem montada mesmo, como vocês estão vendo. Então, esse aqui é o nosso PC Game agora, do canal, da nossa bancada, tá bom, pessoal? E eu vou estar mostrando pra vocês agora aqui, ele na parte frontal pra vocês verem. O bicho é pesado, é muito pesado. Então, tá aqui, galerinha, olha como é que ficou aqui a parte da fiação, não vou falar cabo menos. É no brasileiro mesmo, a parte de fiação, a parte dos cabos, tá bom, galerinha? Então, tá aqui, ó, parte dos cabos tá aqui, olha o jeito que ficou o escondidozinho aí, tá bom? Então, aqui dentro tem essa parte, essa proteçãozinha aí, fica bacana, escondendo também aqui os cabos. A parte frontal desse gabinete, gente, é muito lindo, pessoal. É um gabinete que eu vou falar pra vocês que é muito lindo e também muito pesado. Olha só, pessoal, que gabinete fantástico, tá bom, gente? Então, essa daí é a nossa máquina agora, 2024, agora a nossa nova, a nossa nova bancada 2024. Olha só, gente, com os detalhezinhos aqui tudo em branco, pra mim, deu um charme aqui dentro da máquina, tá? Simplesmente fantástico. Eu aqui também tenho um suporte originalzinho dele, que você pode colocar a plaquinha aqui, eu não achei bacana. Primeiro que já me mandaram com o cabo extensor ultrapassado, 3.0, né, o barramento dele, enquanto esse aqui já é 4.0, tá bom, pessoal? Aqui eu tenho um suporte também da Cooler Master, modelinho V3, topo de linha, o melhor suporte que existe no mercado. Então, galerinha, olha só o conjunto, olha só como é que ficou esse nosso setup aqui, 2024, nosso PC Game dos Sonhos. Galerinha, simplesmente fantástico. Promódio, quanto que foi pra você montar essa máquina? Então, deixa nos comentários, hein, galerinha? Faça perguntas se vocês querem realmente saber quanto foi pra mim montar essa máquina aqui. Deixa nos comentários que eu vou estar falando pra vocês quanto que eu gastei. Placa de vídeo a gente descarta, aqui eu vou usando o que eu tenho no estoque, tá? E eu vou falar pra vocês quanto que eu gastei nessa máquina sem placa de vídeo, tá bom? Deixa nos comentários, façam perguntas que eu vejo, se eu vejo que tem muitas pessoas interessadas em saber quanto que foi essa máquina pra gente montar ela, deixa aqui as perguntas que eu vou fazer um vídeo falando pra vocês quanto que eu gastei pra mim montar essa máquina, tá bom, pessoal? Então, esse aqui é o nosso PC Game, tô muito feliz, aqui é um sonho também realizado, cada conquista, eu quero dizer pra vocês que cada conquista é mais um passo, é mais uma fase e também é mais um sonho realizado aqui pra nós do canal Promódio Game, tá bom, pessoal? Então, galerinha, cheio no pé do cangó de vocês e até o próximo vídeo, pessoal! Então, pessoal!